Vou te falar, soldados, como deixar uma mulher louca por você. Presta atenção comigo até o final. A gente sabe que a natureza humana é muito estranha, né? Se um produto é muito barato, a gente já acha que não presta, né? Se algo é muito acessível, você fala, ah, todo mundo tem, então não é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito exclusiva. A gente pensa assim, não é mesmo? Se algo é muito barato, é porque não tem muito valor. Por favor, enquanto as coisas que são mais difíceis de ter, automaticamente valem mais. É daí que vem aquela expressão, você leva aquilo que você paga. Mas convertendo aqui para o mundo da sedução, como usar isso para deixar uma mulher louca por você? É muito importante. Você pode usar, você que está assistindo, pode usar isso ao seu favor. Primeiro, discorde delas sempre que necessário. Ué, Cauê, como assim vou discordar delas, tá louco? Não seja aquele robô que concorda com a mulher toda hora. Ei, você gosta disso? Também gosto. Ai, que legal. Ai, eu também gosto. Ai, eu gosto muito disso. Você não tem opinião própria, você não sabe discordar da mulher, achando que se concordar com tudo, ela vai se apaixonar por você. Na verdade, é totalmente o oposto. Homem sem opinião, homem que concorda com tudo para agradar, é um cara sem opinião própria, é um cara sem qualidade nenhuma. E as mulheres não acham isso atraente. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mostre um pouco de indiferença de vez em quando. O que é isso? Indiferença não é você o tempo todo falar, ah, eu gosto de você, nossa, você é muito lindo, aí você me faz... Mostre a diferença, ela está do seu lado e fala que gosta de você, cara, você mostra a indiferença, você não revela totalmente que gosta dela ainda. Deixa um ar de mistério. Como eu disse no começo, tudo que é muito fácil é sem graça, é sem valor. Tudo que é barato significa que não presta. Você entende? Então, se você é muito acessível, se você concorda com tudo, se você está sempre no pé dela, não significa que você vai maltratar ela, significa que você está tendo mais tempo para cuidar de você, aumentando o seu valor. Quando você aumenta o seu valor, as pessoas tendem a te procurar. Três. Valorize-se. Você deve eliminar da sua vida qualquer pessoa que não esteja disposta a pagar o preço que é para ficar ao seu lado. Você é um cara interessante, valioso, inteligente. Qualquer mulher tem que se esforçar para estar com você, e não aquela mulher que pisa em você, que desrespeita você, que fala mal de você para os outros, que só reclama da vida. Você quer estar ao lado de uma mulher dessa? Eu não quero e eu não quero isso para você também. Então, terceiro ponto, valorize-se. Quatro, tenha uma conversa matadora e veja ela implorar para ficar com você. Tudo isso eu explico no meu livro Mestre da Conversa, que você vai ter acesso agora no link da descrição desse vídeo. Nesse livro eu vou te explicar como eu faço para qualquer mulher aceitar sair comigo. Através da lábia, você consegue fazer uma mulher gostar de você. É simples assim, e eu vou te mostrar no livro aqui como funciona, beleza? Pega o seu lá, espero você no próximo vídeo. Então, vamos junto.